A dica de hoje da fábrica dos óculos é sobre tendências em óculos solar. E muitos se tem visto os óculos redondos, eles vieram pra ficar, tiveram seu retorno absoluto e todas as marcas, as melhores marcas estão apostando neles. E eu separei uma seleção aqui pra vocês de óculos redondos, todos eles super marcas e todos eles com preços maravilhosos. Esse aqui é um modelo que eu gostei demais, que ele é todo com armação Bordeaux, achei ele super chique. E ele já é um óculos redondo maior. Mas o redondo a gente está usando desde o espelhado, como este aqui, até o redondo mais pequenininho, quanto o bem grandão. Mas o óculos redondo é um charme, não é gente? Eu acho que ele tira qualquer produção do sério, ele dá assim uma bosta diferente. Tu pode estar com uma roupa mais séria, mas se tu coloca um óculos redondo, ele deixa a roupa assim com aquele ar mais descontraído, mais despojado, mais atualizado. Aqui nós separamos muitos modelos de óculos redondos. Pra quem quer alguma coisa mais discreta no redondo, tem este aqui com essa armação nude, que tá um luxo. Um outro que eu gostei demais também, que é igual a esse da armação nude, é este com armação rosê. Também pra aquela mulher mais tradicional, que não quer algo que chame muita atenção. Falando em redondos maiores, tem este aqui. Esse aqui é um modelo que eu gosto demais, porque eu tenho esse modelo. Eu sou apaixonada por ele, uso muito, e eu tô assim numa fase de óculos redondos. E pra nós finalizarmos, um modelo todo com tartaruga na volta. Também um óculos super leve. Com um redondo mais gateado, com a tartaruga só em cima. Também um óculos super chique. E este aqui com uma armação de metal, que também tá um charme. Essa foi a dica de hoje da fábrica dos óculos, que trabalha com as marcas mais top do planeta. Óculos masculinos, femininos e infantis. Óculos solares, óculos de receituário. E a fábrica dos óculos, ela conta com a experiência de mais de 30 anos do professor Enio, que é referência quando nós falamos em óculos. Além disso, a fábrica dos óculos possui laboratório próprio. O que faz com que os preços sejam muito melhores. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. A fábrica dos óculos, ó, tem os melhores preços e as melhores marcas esperando por você. E aí E aí